Você acha que para fotografar em estúdio ou em eventos você precisa de equipamentos caros? Nada disso, você está errado. Eu sou Manolo Rodrigues, 35 anos de fotografia e desses, 25 em estúdio. E vou guiar vocês ao mundo das traquitanas. Estou aqui na Editora Fotos e vou te falar sobre o meu próximo curso. Vou ensinar vocês a prepararem coisas simples. Como fazer usando barbante, EVA, fita crepe e coisas que você tem em casa, acessórios muito legais e equipamentos que você pode usar em qualquer tipo de fotografia. Você pode usar tranquilamente para qualquer flash. Uma saladeira, comprei em R$ 1,99, paguei R$ 2,50. Em uma tarde de muita prática eu vou ensinar vocês a fazerem de uma maneira simples e barata os seus acessórios e seus equipamentos. Funciona. Se eu for comprar um vai me custar R$ 180,00 e me custou R$ 4,00. Não esqueça, Fotos TV, online e de graça. R$ 1,99, p O que é isso?